E aí, socorro. Muito bem, olha, socorro. Desde o início da pandemia, que você traz aqui informações, muitas delas em primeira mão para o Brasil, depois, mais tarde, a gente vê nos canais nacionais, nos canais abertos. E aí você fala, sempre trazia, você, com a pesa aroso, e a gente entendia, trazia informações ruins. Você pode estar trazendo hoje informação sobre o fim da pandemia? Quem diria, né, Ari, a gente falar disso. Bem, isso foram palavras do diretor-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que disse hoje, Ari, que o mundo pode, sim, acabar com a fase aguda da Covid-19 ainda este ano. Ou seja, essa fase aguda é a fase de emergência global. E isso é possível acabar em 2022. Mas, segundo Tedros Adhanom, falar em fim, o fim total da Covid-19, segundo ele, isso é prematuro. Ele ressaltou, isso porque ele ressaltou, que as condições atuais são propícias para o surgimento de novas variantes. E ele lembrou que o mundo não pode aceitar, não pode se acostumar com 50 mil mortes por Covid-19 por semana. E os números continuam alarmantes. A Ari, segundo ele, na semana passada, o mundo registrou 100 novos casos, não, 100 novos casos de Covid-19 a cada 3 segundos, e uma morte a cada 12 segundos. Ainda segundo Tedros Adhanom, desde que a Omicron foi identificada, apenas nove semanas atrás, mais de 80 milhões de casos de Covid-19 foram relatados ao MS. Isso é mais que todos os casos relatados no ano de 2020, o primeiro ano da pandemia. Segundo ele, a saída para essa fase aguda é vacinar 70% da população mundial até o meio deste ano. Mas a Ari está difícil. Metade dos 194 países-membros da OMS não atingiu a meta de vacinar 40% da população até o final do ano passado. E 85% da população da África ainda não recebeu a primeira dose. Enquanto Tedros Adhanom disse que é muito prematuro falar em fim da pandemia, o diretor-geral da OMS Europa, do braço da Europa, Hans Klug, disse que o continente está caminhando para o fim da pandemia. E ele usou uma palavra, usou um termo, que traduzindo no inglês, significa fim de jogo. Ou seja, a pandemia na Europa, segundo ele, está já entrando em fim de jogo. E isso por causa da Omicron. Segundo ele, a variante deve infectar 60% da população europeia até março. Bem, Ari, alguns países aqui na Europa continuam batendo o recorde diário de casos de Covid-19, como é o caso da Rússia. Ou outros casos de chuva já estão em queda. Casos da Inglaterra, da Itália e da Irlanda, Ari, que deu um passo bem largo no final de semana. Desde o sábado, o governo já suspendeu praticamente todas as restrições da Covid-19 na Irlanda. Inclusive, Ari, distanciamento social. Já pode aperto de mão, já pode abraço, não tem mais limite para frequentar bares, boates. É praticamente vida normal na Irlanda, Ari. E por que você ainda não voltou para Dublin, se é vida normal na Irlanda e tem restrição em Viena? Muitas ainda por aqui, viu, Ari? Eu tenho acompanhado nas suas redes sociais. Socorro, e este ataque a tiros em uma universidade alemã, foi hoje? Foi, Ari. Isso aconteceu hoje. Um atirador, um homem, abriu fogo em um auditório da Universidade de Heidberg, uma cidade de 160 milhões, que fica no sudeste da Alemanha. Ele matou uma mulher com um tiro na cabeça, feriu gravemente mais três pessoas e se matou em seguida com um fuzil. A polícia ainda não divulgou a identidade do atirador nem os nomes das vítimas. Informações extra-oficiais, o homem tinha várias armas, era aluno da universidade e o ataque não foi por motivo nem religioso, nem político. Ari. Meu Deus, mais um ataque com vítima fatal aí na Alemanha e em mais uma instituição de ensino. depois o Portal Meio Norte vai atualizar essa informação aqui em primeira mão da Socorro, na TV aberta brasileira. Inclusive a universidade mais antiga da Alemanha, Ari. E aí a gente vai trazer os detalhes, né? O site da universidade. Sim, Socorro, inclusive o perfil. Isso. O perfil do atirador. É a universidade mais antiga do país. E você traz um caso aí de um homem que sobreviveu viajando em um trem de pouso. Como assim? Pois é, Ari. É raro isso acontecer, mas a informação foi confirmada. Funcionários do aeroporto de Skipol, que é o aeroporto de Amsterdã, na Holanda, encontraram um homem vivo no trem de pouso de um avião que aterrissou ontem na capital holandesa. Era um avião cargo que saiu de Joanesburgo, na África do Sul, fez uma escala em Nairobi, no Quênia. Um queniano, é um queniano de 22 anos, ele passa bem, ele foi levado para o hospital só para fazer o check-up, está bem, está se comunicando e provavelmente vai pedir asilo na Holanda. A polícia agora investiga o caso, Ari, e não divulgou ainda em qual país o homem entrou no avião, se foi na África do Sul ou se foi no Quênia. Ari, de Joanesburgo para Amsterdã, a viagem dura 11 horas. Do Quênia, quase 9. Imagina só, é muito raro alguém sobreviver, porque são temperaturas baixíssimas, menos 20, menos 30, menos 40, pouco oxigênio. Nos últimos 5 anos, a gente vê até aí a produção preparou, a Nájula, detalhes de um trem de pouso de um avião, onde o homem viajou, que tipo de espaço, o ambiente que ele viajou. Nos últimos 5 anos, 7 pessoas, 7 clandestinos foram descobertos em aviões que pousaram na Holanda. dos 7, 2 sobreviveram. Ari. É, são temperaturas extremas e aí a pessoa morre de frio, né? Congela mesmo. Nesse sobreviveu, tomara que consiga o asilo político na Holanda. Socorro, é isso? Isso mesmo, Ari. Até amanhã. Até amanhã. Para todos. Aí já são o quê? 7 da noite, né? 7 da noite. 7 da noite. Bom frio para você. Voltando aqui, assim, eu tenho um recado. Já já o Franz traz uma informação aqui que ele apurou muito bacana. Olha só, o governo federal quer incluir os platôs de Guadalupe em uma carteira de PPPs. Essa não é da Viviane Moura, não, da Suparque, da superintendência que tem PPPs premiadas, inclusive, na ONU, né? Internacionalmente. É o governo federal, o Franz vai explicar daqui a pouco. Drogaria Globo, sou cliente, abriu até uma nova agora na Avenida Raul Lopes, ali perto do complexo turístico da Ponte Taiado, só estou indo lá agora. Para a Drogaria Globo, cuidar de você é uma paixão. É por isso que a rede de farmácias está cada dia mais perto de você, com pontos espalhados por toda a Teresina. A ideia é estar sempre presente. Se você precisar, você tem uma Globo perto de você. Nesses tempos tão desafiadores como a gente está vivendo,